É como sempre tem feito, mostra onde fica alojado, quanto custa de área, em torno de 50 abices. Batalhão e batalhão de selva. Perceba o nosso quarto aqui. Aqui é o meu quarto. Vou fechar a minha mão aqui. Imperatriz, cheguei, cheguei, chega lá. Aqui é o banheiro. Presagiário aqui, zero, tá? É o gabinete aqui do comandante do batalhão. Mas estou muito bem torcendo o jogo do Flamengo aqui, o pessoal está vibrando no Rio, né? Um a zero no Flamengo. Não vou torcer pra ninguém, né? Senão o pessoal gralo vai ficar bravo comigo. Mas tá aí, pessoal. Quase toda a segurança torna comigo no quartel também, custo quase zero. Vamos fazer a nossa parte aí. Amanhã estaremos aí? Vitória do Meari. Vitória do Meari. Ok, pessoal? Amanhã volto pra Brasília. E no dia seguinte, amanhã eu vou estar lá em Juiz de Fora. Minha segunda cidade natal. Boa noite a todos. Custo zero ao alojamento aqui, hein, pessoal? Valeu, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!